Cabeça pra cima Isso aí, queridas crianças do nosso Brasil, hoje é o dia da criança É um dia da gente comemorar, um dia da gente também refletir um pouco mais sobre como estamos conduzindo as nossas crianças Será que nós estamos ensinando essas crianças no caminho? Será que elas estão aprendendo efetivamente do amor e do Evangelho de Cristo? Qual a melhor forma de chegar até essas crianças? Existe uma forma certa de evangelizar? Existe uma técnica que seja melhor? Como é que vocês olham? Vocês escolheram algumas técnicas diferentes Pois é, eu acho que a gente tem que usar todas as armas, toda a tecnologia toda a graça, a unção de Deus, pra falar do amor de Jesus Não é só o inimigo que vai lançando o lixo na cabeça das nossas crianças, não Nós temos que usar a música, as canções, que as pessoas aprendem, cantam, decoram Música é uma grande estratégia O teatro é uma outra arma poderosa A leitura, pegar um livro do Rafa e tornar uma peça de teatro, musicalizar Olha aí, a gente já precisa e usa tudo, pega a internet pra falar Usando os marionetes e bota nas redes sociais e fala e vai, visita e tudo com muito amor Com muito beijo, abraço, carinho, atenção Eu acho que tá faltando isso nesse mundo tão corrido, os pais não tem tempo pros filhos E é cômodo entregar um tablet e deixar o filho navegando pela internet Mas isso é muito perigoso Quando eu estava fazendo uma pesquisa de qual a linguagem melhor para o DVD Eu vi um vídeo inocente Embaixo desse vídeo apareceram quatro links pornográficos Com as fotos naquelas posições que você pode imaginar Então a mãe tá achando que tá vendo um vídeo inocente E vai fazer uma comida e tal E a internet Então eu descobri que existe um aplicativo que você pode baixar no computador Que a criança usa em casa Que se chama Inter de Internet Inter APP É gratuito Inter APP Anota aí Você faz aquela lista de todos os nomes que você quer que bloqueie Sexo, drogas, violência, pornografia Faz a lista negra, você sabe Pensa E bloqueia tudo É uma tentativa de minimizar Que todos esses assuntos impróprios pra idade deles E pra qualquer um, até pro adulto não tem nada a ver Possa ser filtrado, né E são impróprios porque eles chegam da maneira errada Porque eles chegam com o conteúdo errado No momento em que a criança não tem capacidade de entender Então a compreensão dela pode ser extremamente prejudicada Nessa mesma linha Eu recebi um post no Facebook Assim que eu fiquei, senhor Depois a minha irmã até disse Olha, você tinha que ter denunciado Você sabe pra tirar Porque era uma música E três crianças Elas estavam ali Um adulto tocando E elas estavam ali dançando A música extremamente erótica Uma garotinha tipo assim De cinco anos Se rebolando em todos aqueles gestos Sexuais que vocês possam imaginar E tirando a roupa E se esfregando toda Assim Eu digo Gente, que coisa Será que esse cara Se é pai Ele não entende O que ele está fazendo Expondo Expondo a criança Com essa criança Um despertar de uma sexualidade Pra ela, pra outros Nessa questão da pedofilia Disso, daquilo Você tem que estar atento A essas questões Porque é isso O lixo que chega É uma coisa extraordinária Mas técnicas As melhores técnicas Pegando o gancho da Cristina Que ela falou que tem que fazer com muito amor Isso é a mais pura verdade A gente transmitiu o amor Pra criança A gente vai receber esse amor Assim Mais que o triplo Sempre fazendo as coisas Com muito amor Esse trabalho de evangelização infantil Deve vir do nosso coração As crianças Elas veem a sinceridade Elas olham nos olhos mesmo E assim Com muito carinho Sempre Dando atenção Às crianças Os joguinhos Eles estão ali Intertem as crianças Durante um momento Mas ele é frio Não é como o calor humano De estar aqui do lado Um do outro E assim Sempre mostrando esses valores Resgatando também Esses valores infantis As nossas peças Por exemplo Costumam ir famílias E vão os pequeninos O pai e a mãe E os pais No final das apresentações Falam Caramba Eu me senti criança de novo Porque a gente tenta buscar Canções da infância Canções antigas Cantigas Brincadeiras Esse dia eu estava conversando Com uma criancinha lá perto de casa Eu falei Vamos jogar bolinha de gude Ela me perguntou O que é bolinha de gude Olha só Tem um vídeo aí Que a produção trouxe Que você trouxe Sobre essa coisa Seu trabalho Vamos ver junto Vamos lá Roda o vídeo E agora Para todos vocês E eu também tenho o direito De me apresentar E agora Para todos vocês A história do mundo Entendido É um pouquinho Música Temáticas E músicas Bem conhecidas Desenvolvendo isso O Jota O Ropa Que é escritor A gente faz o sítio E todas as nossas peças São musicais Sempre com muita alegria Muita alegria mesmo E o sítio A gente está fazendo Desde o início Que a gente começou A companhia O sítio E assim O sítio é um grande sucesso Também É um grande sucesso Certamente chama a atenção Das crianças Sim, sim E sempre trazendo Uma boa mensagem E aí Uma técnica Que com certeza Consegue chegar no coração Consegue chamar a atenção Como a Cris estava falando No início Algo que mexe Não só a visão Visão A emoção A emoção A emoção da criança Fazendo com que ela Efetivamente capte a mensagem E aí Voltando naquilo que eu disse O sítio é um belo exemplo Diz que os pais vão assistir E falam Caramba, lembrei da minha infância Porque assistiram Porque assistiram O sítio Quando eram pequenos E agora estão levando Os filhos para assistirem O sítio E dentro dessa temática Do sítio Vocês Como é que vocês Trazem o evangelho Para dentro dessa história Apresentando situações Em que Como agiria um bom cristão Diante dessa situação Qual mensagem que a gente Pode tirar disso A gente tem diversas peças Que a gente trata Sobre essas questões Como agiria um bom cristão Em relação a essa situação Como vai agir esse personagem Eu posso ajudar o meu amigo Que está errando Então sempre a gente Busca isso A maneira certa de se agir O agir com amor Ao seu irmão Mas na questão da técnica E também na literatura Digamos que uma das coisas Mais importantes É o tema Que você escolhe Para uma literatura infantil O último livro O último Mais recente Estou lançando ainda O livro Ele chama Rofinha e os amigos De oito patas Já dá a entender Do que está falando Oito patas Porque são dois amigos Não O título Foi estratégico Mas ele fala Sobre os animais O amor da criança Pelos animais Quantas crianças Que pedem um bichinho Estão com um bichinho em casa De repente a própria criança Não quer mais Ah, enjoei Enjoei do bichinho Parece que o bichinho É um brinquedo qualquer E às vezes abandona E os adultos Às vezes seguem também Fazem esses maus tratos Aos animais Então O objetivo desse tema É esse Tratar um pouquinho Do amor de Deus Do amor pelas crianças Pela criação dele De Deus Que foi os animais Então A gente pega esse gancho aí Que é um negócio interessante Está aí Lembrando que também Os dois personagens principais Além de Rofinha Já pode ver Que é um sobrenome De um tio do meu nome Os dois cachorrinhos Que aqui estão Também foram meus cachorros Então São dois Voltou no tempo É Foi uma história É a sua história Rofinha É Os dois cachorros Foi Eu fiz uma mudança Mas os cachorros Chamam Bingo Bim Que chamam de Bim E o outro é Tchuca Então são dois cachorros Que fazem parte da história Que bonita a ilustração Uma parte da história Foi você que fez não A ilustração Foi a ilustradora Da minha igreja também Iria Bezerra Que ela fez Está começando agora também E graças a Deus Tem até uma experiência Que Deus agiu muito Que ela esteja doente Quase que não saiu Mas o Senhor abençoou Para que saísse Essa ilustração aí Daí a forma Fundamental né Porque essa Também o desenho Chama a atenção Das crianças Em tempos onde Tudo é muito descartável O uso e joga fora Onde o ter É mais importante Do que o ser Falar sobre a amizade O amor A criação de Deus O cuidado Com a criação de Deus É muito importante Parabéns E eu quero sugerir Dos pais Lerem a Bíblia Com seus filhos Antes de dormir Terem aquele momento De intimidade com Deus E com seu filho Eu faço muito isso Com a Isabela Eu tenho uma filha De seis anos A hora de deitar Eu gosto Depois que ela escova o dente Vá ao banheiro A gente ora A gente lê a Bíblia Ou então Algum livro nosso A gente senta E lê E fala sobre aquele assunto Conta histórias da Bíblia Ler um bom livro Com ensinamento Com princípios É muito importante É esse momento Do abraço Do deitar com o filho Do orar pelo filho E abençoar a sua família Não é? Não preferir A educação do seu filho Use o livro A Bíblia E outras literaturas Com qualidade Isso é muito bom E a Bíblia A própria Bíblia A gente tem Bíblias infantis Que elas são preparadas Exatamente Dentro desse conceito Todo De apresentação visual De desenhos Que vão chegar Até que Não há linguagem adequada E você poder ter Aquele momento De Que não lembra Da mamãe Do papai Da vovó Lendo uma historinha E se poder ler Essa historinha Da Bíblia Uma historinha aplicada E assim O teu trabalho Eu acho super bacana Rafa Porque a gente Está vendo aí Que Por exemplo Uma das formas Do governo É porque o governo É que está na direção Dessa questão De mudar Conceitos Valorosos Nas nossas crianças É através Das cartilhas Que estão sendo propostas Para a escola De momento De alfabetização Quer dizer Já ali Através De cartilhas Que estão dentro Das nossas escolas Poder mudar Conceitos Sobre homem Mulher O que é O que não é Relações familiares Todo gênero E a gente precisa A criança vai decidir Se vai ser menina Ou menina Depois Então tiraram Deus da escola É Exato Estão tentando tirar Deus da família Da sociedade Exato Estorcendo tudo E a família É um projeto É um plano de Deus Existe na escola Às vezes as mães Nem sabem Uma brincadeira Que põe lápis Na horizontal e vertical Sim Não Invocando um demônio Que eu não vou falar Fulano, fulano Você está aqui Mas invoca o demônio Mas não podemos Falar de Deus Na escola É verdade Mas eles podem trazer E tem adolescente Criança saindo Endemoniada Doente Com depressão Muitas crianças Sofrendo bullying Tentando suicídio Por causa da exposição O bullying virtual Onde elas são humilhadas É isso Para o mundo inteiro Confusas Desmorteadas Desmorteadas Então tem uma música Minha contra o bullying Aqui também Nesse projeto Então esse DVD É uma arma poderosa Nas mãos de Deus Para as escolas Para os pais Para os educadores Para todos aqueles Que amam E se importam Eu vou te dar um DVD Vamos fazer um musical Vamos fazer um musical Conservando A mensagem viva do evangelho Não precisa nem falar abertamente Que as vezes eles não deixam Entrar nas escolas Falar de Jesus Mas não precisa Só a sua atitude O exemplo que você vai dar Porque o inimigo usa isso E olha A questão da música Que é um negócio Que fica muito Na cabeça da gente Eu já falei aqui Algumas vezes Porque é um negócio Que me chama muito a atenção Tem a minha prima Tess Que ela Quando estava grávida Beijo Tereza Para você E para a Ruth Tinha Quando ela estava grávida Da Ruth Ela colocava músicas Para a Ruth ouvir Músicas mais calmas E uma coisa incrível Quando a Ruth nasceu Tinha alguns momentos Quando ela estava mais agitada Tereza colocava a Ruth Na cama E aquelas músicas Para tocar Quando ela ouvia Ela Mas o bebê ouve Não é isso É um efeito Que causa nas crianças Que causa nos adultos Também tem um sobrinho O Filipinho Que ele Um efeito de música Sobre ele Quando ele começava A ouvir as músicas De que Você é precioso Para Deus As mensagens Que são colocadas Com cuidado Que vocês têm Nas músicas Você tem valor Você tem valor Ele ficava Olhando Se colocando Recebendo aquilo De Deus As historinhas O teatro Olha Os presentes Que você vai dar Para o dia das crianças Tem que ser Presentes Que façam diferença Na vida dos seus filhos Que possam trazer Jesus Para essas crianças De uma maneira viva e eficaz Eu já preciso ir para o intervalo Vou para o nosso intervalo E volto Queria entender com vocês Que quais são os maiores desafios Que vocês veem Nesse trabalho com crianças As maiores barreiras Que vocês encontram Para poder entregar Esse evangelho Coraçãozinho Das nossas crianças E das nossas famílias Tá bom? Vamos lá Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau